E aí E aí Olá pessoal, Maicon aqui e vamos iniciar hoje mais um jogo de terror Como todo tipo de jogo de terror já começou muito estranho É caro então Um quartinho aqui Corredor Fica o banheiro aí é o meu reflexo do meu personagem Tá estranho isso, hein? Biblioteca Aperta pela lavanderia Um telefone aqui Tabuleiro de xadrez Opa! Ficou escuro aqui Esse aqui é o banheiro Uma sala de jantar Uma sala, ó! Prado da chique, né? É claro Opa! Segundo dia Um brilha Um brilha A gente está pedindo para ligar agora todos os aparelhos eletrônicos da casa. Você está tratando o sucesso? Quem pode salvar a humanidade? Obrigado por nos juntar em este episódio. Você tem bairros e uma rua? Esse é o seu efeito. Esses são agressivos, as pessoas podem ver a humanidade. Opa! Abre aí! Abre aí! Ó, no banheiro acho que não tem nada aí para que possa ser ligado, não é? Então vamos aqui... Ok, vai ter a TV para ligar. Vamos ver o que mais tem para ligar por aqui. Cafeteira não. Ó, tem esse rádio aqui. Mais alguma coisa por aqui. A torradeira. Já era então. Vamos para o terceiro dia. Então... Apagar todas as luzes do apartamento. Que beleza! Essa luz acho que apaga do quartinho, né? É, quartinho macabro, hein? Opa, vai logo, vai logo! Agora apagou. Uh, que isso, velho? É, Samara? Dia 4. Ah! Ah! A porta está abri sozinha. Uh, eu, hein? Cadê o telefone? Acende essa luz aí. Foi só... Opa, errei. Quem que vai estar me ligando? O FATANÁI? O FATANÁI? A BÉ? A BÉ? A BÉ? Opa! A BÉ? Ficou macabro agora, hein? Ixi, ó, tão me ligando lá do inferno, ó. Olha a voz. Caramba, tá ficando pior cada dia que passa. Que pingo aí. Ai! Não, não. Cara, o bicho na TV? Olha a cara dessa demônia. Abre. Vou ter que achar mais três daqui, ó. Mais duas, né? Aqui, mais uma. Oh, abre essa porta aí. Tá doido? Ixi, a dá essa TV também. Aqui, ó. Uma TV quebrada aqui. Ixi, cara. Olha ali aquele corredor. Peraí, tem olhos espalhados pela casa? Oh, ok. Vamos lá. Abre. Vou tentar te encontrar. Olha o demônio! Ai, 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 sai de lá. Abre essa porta, abre essa porta. Aqui, um olho aqui. Pegou um olho, pegou um olho. A gente vai entrar outro olho por aqui. Ligue para a emergência, ligue para a emergência. Ai, 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 sai de lá, sai de lá, sai de lá. Abre essa porta. Ai! Eu não vou olhar para ela, eu não vou olhar para ela. Eu não vou olhar para ela, eu vou olhar para a parede. Saia, sai daqui. Sai daqui. Ai, que susto, que susto, que susto, que susto. Ai, 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 sai de lá, sai de lá, sai de lá, sai de lá. Cadê esse maldito olho? Ela está atrás de mim, né? Ela está atrás de mim. Ela está atrás de mim. Sai para lá, sai para lá, bicho. Cadê esse bendito olho? Cadê esse bendito olho? Aqui, na pia. Pega, pega logo esse olho. Ela me ligava para falar que você tem sete dias. Está na porta. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Aqui. Ai. Olha. Está vendo que eu me deu de novo. Opa! A gente vai terminar de se mover ao contrário Caramba, o movimento está ao contrário aqui para se mover Caramba, não estou entendendo nada aqui, não estou conseguindo me mover Caramba, ela está me esperando lá Caramba, você só consegue se mover de costa Caramba, cara, que loucura Caramba, os botões aqui, o WA não funcionou, só funcionou o SD Para poder se movimentar e virar na câmera ao contrário E quem disse que isso é problema meu? Acabou, acabou, acabou Não tem nada escrito hoje Não tem nada Oh, que caramba, hein Quem que apagou a luz? Ah, corredor, tem outro Não tem jeito, né, vamos lá Ela está me esperando de novo Posso pegar uma fruta antes de ir? Não Não, 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 não 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 vai pegar não vai pegar embora daqui não pode aqui não tem graça ali ó vamos seguir em graça verdade ae 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 ela está me esperando ae 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 ae